Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Mencionei-me talvez não sem a devida ênfase em a presença de outras pessoas. Patrícia Generoso, que também faz parte da comunidade de Água Quente, também fez parte do processo dessa cartografia. Helena Saldanha, Irineu Saldanha, que são da comunidade do Bondó, que também são atingidos pela Anglo-América. Então eu vou abrir inicialmente a palavra para os representantes das comunidades que foram cartografadas. Depois também, se vocês quiserem falar do Bondó, Patrícia também pela Reaja. E aí a gente dá início a essa conversa. Então boa tarde a todos. Meu nome é Darcilhas, alguém não conhece. Eu sou moradora no Passacete, abaixo do empreendimento. Então, como a Ana disse, que através desse mapa, que a gente está conseguindo mais conquista para que, se não fosse com isso, a gente não dava nem visto. Com esse mapa a gente não era nem visto, porque a gente era criado como um bicho do mato que estava abaixo do Rio de Janeiro. Então, com essa ajuda desse mapa, foi uma representação muito boa para nós, que ajudou bastante. O pessoal da mineração sabe que existem, sim, pessoas abaixo do Rio de Janeiro. Porque estava escrito que não morava ninguém abaixo do Rio de Janeiro. Existia só mata a vez de criar bicho. Que nós estamos aqui, nem eu, como Darcil, como bicho do mato. Pela Ambo América, então a gente era criado como bicho do mato. Que aí não haveria morador abaixo do empreendimento, que existia só oitenta caminhos acima do empreendimento. E abaixo do empreendimento existia mata-bicho e criava bicho. Então, quando eu fui no Rio de Janeiro, a gente foi reconhecido que isso estava escrito lá. No Rio de Janeiro, que existia pessoas acima só do empreendimento. E abaixo do empreendimento existia mata-bicho, que criava bicho. Então, dessa data para cá, é que foi reconhecido, que os governos reconheceram que sim, existe sim morador abaixo do empreendimento. E que a Ambo América, ela sabe sim, que existia, mas ela mentiu. E continua mentindo. Ela continua mentindo. Mas através do mapa, eu agradeço demais de coração, a Ana, todo mundo que mobilizou isso, para nós esse mapa, para nós foi um documento muito real e está sendo muito real para nos ajudar a formar. E saber que a Ambo América, saber que isso aqui, ó, é uma grande responsabilidade que eles têm que estar vendo isso para nós. Mas, para mim, foi o melhor documento da minha vida, porque eles falavam que a gente não teve mapa do Passacete. E hoje, graças a Deus, são nossas mãos. Agradeço todo mundo de coração. Obrigada. Agradeço todo mundo de coração. Os curadores da água quente, a água quente fica em Conceição, o mar dentro, fica ali com o sentido acervo, começa a partir um pouco de sucesso, aí a gente fica, assim, fica uma coisa muito esquisita, porque a melhoradora não conhece ninguém, ele é fugido. E a água, ela tem vezes, ela tem mau cheiro, o mau cheiro dela não é bom. E com a empresa, a água é boa, a água pode ter bebido, mas eu acho que não, essa parte aí é a rua. E a empresa não conhece os moradores lá, pelo ativismo, que é uma comunidade da água quente, essa série que já sei, que é a parte que a gente pertence todo mundo, que na outra pessoa, se viveu, nasceu, viveu, minha tia, minha tia, minha tia tem 107 anos, nasceu e criou piada nessa comunidade, não era um raiãozinho pequeno, hoje continua sendo um raião maiorzinho, porque só família, não tem ninguém estranho de fora, todo mundo é um nível um com o outro, não tem muito tempo de separação do outro. A coisa desse mapa aqui, desse mapa que fez, porque essa menina está aqui acompanhando a gente a gente tem mais tempo, aí na noite que eu vim aqui até hoje apresentar um grupo de vocês todos aqui hoje, sobre a parte, porque eu tenho muitas obrigações para fazer, para eu dedicar até sem poder, só para eu falar essa palavra para vocês aqui, para todos nós ficarem sabendo, que é como a comunidade bebe, a comunidade de Pimeira tinha uma tranquilidade melhor, tinha uma água boa, tinha um corvo do rio, o bongo tomou um banho, ela era na porta, não precisava de longe, podia descer, descer, baixar, de qualquer lugar, quando ele mesmo mora aí, o sábado desestora, podia beber qualquer água, de qualquer lugar para beber, podia tomar sem susto, hoje a água não é a água própria tomar, nós vemos hoje com a baixa de caixa d'água para a gente usar, tomar banho e agar órfita, porque tem as órfita com água lá, não tem nada para, assim, um hábito deficiente assim, que não seja de caixa, que não seja de nascente, com os nascidos lá e todos embora, e acredito, daqui uns anos, nenhum lado da comunidade vai ter água, porque as águas todas, como era o ferro que está fazendo, as águas milhadas, que vocês são madeiras, vai acabar por toda a região. Eu vivo com minhas criações, tem uma plantação que eles vão limpar o rio, que é pela justiça, que é o Conceição Mato Dentro, que ele liberou para limpar o corpo, e seguinte, eu dependo o passo para minhas criações comer, que eu vivo com isso, que eu não tenho outro viver, se eu ganho as minhas criações, eu vivo. Muito obrigado a todos. Meu nome é José Maria da Silva, morador da comunidade São José do Jacém, que fica entre Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas. Alvorada de Minas. E a nossa preocupação na comunidade é justamente sobre a comunidade existir abaixo da Barragem Rejeito, que é um gigante, a operadora Andoamérica, que é uma barragem gigante. Então, a comunidade vive muito apreensiva, com receio da barragem romper e acabar com as comunidades, de Passacete, Água Quente e Jacém, que fica numa reta só. Então, a comunidade quer sair de lá, quer o reassentamento. E a mineradora recusa a reconhecer a comunidade, como foi falado aqui, como atingida. Nós somos leitos, não temos estudos, mas agradecemos a todas as entidades que fizeram os estudos lá, comprovaram que as nossas comunidades estão abaixo da Barragem Rejeito, correndo sério risco de vida. Lá tem um senhor lá que, quando o tempo chuvoso, ele vai dormir duas horas da manhã, eles ficam fumando no Alpê, na casa dele, de sete da noite até duas horas da manhã, sem dormir, preocupado. E a gente já ouviu falar, ele já morreu até pessoas com depressão por causa dessa barragem de Rejeito. Que é um absurdo, uma barragem é muito grande, é enorme, muito grande. E ele está estendendo ela mais ainda, aumentando ela mais ainda. Então, nós estamos sujeitos a morrer a qualquer hora, sendo vítima dessa barragem de Rejeito. Não podemos ficar lá, não temos condições de ficar lá. Lá tem posto de saúde, tem escola, tem campo de futebol, tem muitas crianças, tem ruas, então é um risco. Então, eu gostaria de pedir às autoridades competentes, né, que olhem por nós lá, né, foi falado aqui, que eles consideram a gente lá com o bicho do mato. Realmente é tanta prova que eles colocaram a empresa com os carros lá com o marro de bicho do mato. Lá tem bicho do mato, lá tem gente, lá tem seres humanos, né. É um absurdo o ser humano não poder reconhecer o outro como o seu irmão, né. Só porque tem dinheiro, tem poder, todas não cabem no bairro da terra. Sr. José, quantas pessoas, quantas famílias tem lá nessa comunidade? Na comunidade, umas 100 famílias, umas 100 famílias. Então é muita gente, 100 famílias. Morreu muitos peixes também, morreu criação, né. Nossos direitos que nós tínhamos antigamente, não temos mais, nós estamos ilhados lá. Além de sofrermos com a preocupação do rompimento da barragem, ainda temos nossos direitos que foram violados, né. Muitos direitos que nós fomos violados. A mineradora acabou com a paz de vocês lá. Acabou com tudo, cercou a gente, ilhou, né, cercou a nós lá como se nós realmente fôssemos criação de bicho do mato. Nós não somos, somos seres humanos. A gente fica muito entristecido de viver num mundo que os seres humanos reconhecem o outro como irmão. É muito triste. Muito triste. Muito obrigado, meu irmão. Estou ficando aqui, Fred Gil, vamos ver. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Uhhh, uhhh... Também morrerás. Uhhh... Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Amém